Próximo anime que eu vou trazer pra vocês vai ser o anime Depp Insanity, particularmente o melhor dessa lista. Pô Ricardo, você vai trazer o melhor na segunda colocação? Sim galera, eu não deixo o melhor pro final não, vou trazendo tudo misturado. E o último é mais popular, mas este aqui galera é um anime que me chamou a atenção nessa temporada, basicamente conta a história de um prota procurando uma cura pra uma doença que tá deixando todo mundo em coma, todo mundo começa a passar mal, fica em coma, ele vai naquele lugar, ele encontra uma cratera gigante, um buraco grandão e ele entra naquele lugar ali e começa a desafiar várias criaturas sobrenaturais, muitos monstros, tem pessoas que ajudam ele, tem um pouco de sangue, ao mesmo tempo é um anime como se fosse um pouco de shonen, mas um pouco mais pesado. Eu comecei a assistir só um tiquinho, eu tenho que ver mais material pra te falar, porém agora que tá dubado eu vou recomeçar ele, assistir tudo dubladinho, tá saindo pela Flamination, se você quiser saber o serviço de stream que tá trazendo sua dublagem, e é um anime muito bom, é um anime de temporada, vale a pena você conferir, pra você que tá assistindo, gostou dessa obra? Pra mim é o melhor dessa lista, então eu vou trazer mais, você anota, mas começa por esse que ele tá insano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho